Então lá, bora dar o start E bora começar né mano Bora zerar aí esse jogo Desde que a explosão eu já passei né Vou já pular aqui Beleza Hum, era onde mesmo? Era pra cá Era o portão? Era aqui ó, exatamente, era aqui Beleza E vamos lá Cinema de interrolação Basicamente sete papéis Tem dois escondidos aqui Tem dois papéis aqui nesses dois banheiros Hum, tem um papel Que tá nas ventes Aí já são três já Hum, tem mais dois Que ficam naquela área da piscina Que é mais pra, pro andar de cima É, outro está escondido numa poça Que eu preciso Pegar cem moedas E o outro O outro está lá naquela área de cima Onde é Tá mais pro último andar lá Mas basicamente com o tempo Vocês vão pegando aqui o que eu tô querendo dizer Vamos lá, vamos ir aqui E aqui já temos aqui o nosso primeiro papel Que é o vermelho Já vão ficar com ele aqui na mão Vamos usar essa chave aqui pra abrir aqui Até serve como editorial aqui pra Como zerar a camanto Beleza Essa chave aqui a gente já pode Dropar, né? Não vai ser mais nada mesmo Ó É basicamente nessa sala aqui, ó Algum tipo de espírito Você tá bloqueando aqui a porta A gente tá segurando a porta E é aqui que eu vou fazer o lugar das ofertas E pra eu conseguir Liberar essa porta aqui Eu preciso pegar um talismã Que tá lá no terceiro andar Lá na sala de livraria Vamos lá Vamos pegar aqui o pé de cabra e Soltar aqui as tábuas, né? Vou soltar aqui dos Dos dois lugares Tem essa aqui Beleza E só por precaução Eu vou Já tirar as tábuas Da bench daqui É onde? É pra cá? É pra cá Vai que eu preciso usar uma passagem aqui, né? Caso de merda Porque tudo pode acontecer Beleza Aqui já Não sei se vai ser tão Ah, não Vai ter mais uma Tem mais um edge Que eu preciso liberar Bom, já vou aproveitar E já deixar o papel Aqui onde está a porta, né? Já pra eu deduzir Que é aqui que eu vou ter que Fazer as coisas Então vamos lá Se eu não me engano Ah, já pra achar um outro papel aqui Se eu não me engano É mais Pra cá Vamos aqui Passar pras ventes Ahn Acho que era pra cá Se eu não me engano Aqui Achamos aqui Mais um papel Com isso Já vamos Voltar e organizar lá Espero que o bichão não apareça Né, mano? Espero que a camanda apareça aqui Beleza Vou dropar aqui Já temos dois papéis Vamos lá Agora É hora de basicamente Navegar pelas ventes aqui Não sei se o bichão da A centopeia aqui Tá aqui, mano Espero que não, né? Aqui não sei Não sei se aquele caminho é útil Ah, é, né? Aqui a gente vai conseguir outro papel Então já vamos aproveitar E pegar aqui Beleza É pra cá Exatamente Aí é aqui que fica O outro papel E beleza Já temos mais um papel Que é o banheiro Que a gente consegue abrir aqui agora Na parte de dentro Vamos lá Já temos três papéis aqui Vamos voltar Fazer o mesmo caminho Vamos lá Por enquanto Nada do bicho Não é menos mal Já temos quase metade dos papéis Praticamente Três de sete papéis Vamos aproveitar Já liberar essa área aqui Porque essa área aqui dá Acesso pro segundo andar, né? Que é super importante também Ok Ouvi pegadas aqui do Ouvi passos do Tá sem topé aqui Sei lá, mano Ah, importante Agora a gente Vê aqui Meu Deus Tá O bichão agora Já começou a spawnar, né? Vamos lá Agora é que a gente vai A gente vem aqui Desce aqui embaixo Pega esses cabos aqui Que vão ser super importantes E tá saindo aqui O mais rápido possível Espero que o bichão Esteja aqui, mano Tá O portal dele Ai, meu Deus do céu Ok, ok Coloca o cabo aqui Vamos deixar Na verdade Cada switch aqui Na verdade Você para Um ventilador Então esse aqui Vai parar um ventilador Lá da vent Até então Que até então Eu não sabia, né? Vamos lá Agora a gente vai voltar Para esse mesmo caminho Vamos lá Por enquanto Fazendo até um progresso Bom Até eu diria É, nem cruzei Eu acho que não vou precisar Mais do pé de cabra Eu acho que eu já abri Todos os lugares Então Posso dropar já Que vai ser Super ótimo também Sei lá Vamos dropar aqui, né, mano Já que eu não vou usar E beleza Agora se não me engano Tá, eu vou aqui Por cima Porque vai ser Nessa hora Mais ou menos Que vai ficar O talismã É, aqui já não preciso Mais de anatomia Que eu já fiz esse final Tem que pegar Sete partes Do corpo lá E os roletodos Ok Estamos para Para cá Não sei se a camada Está aqui ou não Mas é bom Tomar cuidado, né Eu espero que não, né? Vamos lá Tem que ter uma área Super importante também Hum Aqui, ó Aqui na livraria A gente precisa ver aqui Ai, caramba Ô, bosta Ah, não Aí ferrou, né Com a minha vida Bichão Estava ali Tá, vamos dar a volta Aqui Calma Não queremos Cânico Ó Não sei se esse bicho Não está perto Ah, ele criou um portal Aqui Ah, que maravilha, né? Tá, vou tentar Dar a volta Para ver se dar certo Meu Deus O bicho apareceu ali Tá, eu já vou ficar Escondido aqui Inclusive Vou pegar essa vara De pescar aqui Que também vai ser importante Meu Deus Ah, basta É que tem uma areia aqui Meu Deus do céu Ok Bichão na máscara Tá ali Ok Peguei a vara De pescar Ok Ficamos aqui É, o problema é que Não vai dar mais Para ir na livraria, né Praticamente Porque o bichão Vai ficar Perseguindo aqui agora Ó, quero abrir Esse lugar aqui, ó Ok A gente vem para cá Beleza Aqui é a área Que a gente consegue Liberar aqui A passagem Para a área da piscina Exatamente Aqui tem o metal Ok Vamos sair daqui Ai meu Deus Não é possível Que o bichão está ali, né Tá ok Vamos tentar passar aqui E vamos pegar aqui A querosene, né Tá aqui na frente Beleza Aí com isso A gente vai voltar lá Para a sala Onde tem um balde É, tomara que ele não Apareça aqui, né Eu espero Tá de brincadeira, né Que ela está justamente aqui Essa máscara aí Meio que avisa, velho Onde é que eu estou, então Meio que acaba me ferrando Nossa Quase que deu merda, hein Ó, é ótimo que eu não consegui tomar um dano, né É o mais importante de tudo Ok, vazou Beleza Estamos tranquilos aqui agora Agora a gente pega aqui o metal Pega aqui o balde E aqui temos aqui as 100 moedas Pode já Dropar essa querosene Que vai sair para mais nada E aqui temos as 100 moedas aqui Que vão ser super importantes Vamos lá Agora a gente precisa jogar esse balde Lá na porta Para liberar A área da piscina E aquela mais importante Que vai dar para pegar Acho que 3 Não, é 2 Acho que é só 2 Se não me engano Aí já é super importante também Aí a gente vai ficar com 5 papéis Lá vamos encontrar Ah Nossa, ainda bem que ela não me viu Eu vou ficar atrás desse bicho, né Porque Só quando eu estou no campo de visão dela Que ela Que ela avisa Ah, minha saranha também Tá, por enquanto eu estou bem Tá, dane-se Eu vou correr Não quero nem saber Beleza Ok Tranquilo Vamos usar aqui o balde No portão E aqui a gente libera Aqui a área da piscina Já dropar esse balde E aqui já vamos tentar pegar aqui O papel amarelo Que é mais um papel aqui Que a vara já não vai receber mais, né Então Já pode dropar a vara de pescar E aqui também temos mais 100 yenes, né Ah, mas não sei se vai ser tão útil assim É que acabei descobrindo o glitch Que na verdade Tem como você usar o mesmo papel diversas vezes Também é genial esse glitch aí, mano Vai poupar até menos tempo Vamos lá Temos mais dois papéis Agora temos cinco papéis diferentes aqui Vai ser super importante Ah, aqui não é nada Aqui acho que não tem nada também, né É a mesma merda que tem aqui Vamos lá Com isso Já tem cinco papéis aí Meu Deus Já sumulou o portal aqui, né Impressionante Ah, o bichão tá aqui em cima Como? Tá, tomara que ela não apareça aqui Eu espero Vamos lá Agora vamos tentar ir pra vent daqui Mais próxima, né Ai meu Deus O bicho tá ali na frente Não, não é pra cá É pra cá Ok, beleza Temos Cinco papéis em nossas mãos Hum, só que seria interessante também Eu pegar o talismã, né Lá em cima Ah, quer saber Eu vou arriscar lá Eu vou tentar arriscar e pegar o talismã Ah não, mas eu vou ter que dropar as moedas, né É, de qualquer forma Eu vou ter que fazer um caminho aqui, né Então Pera, não é pra cá não É, tomara que... Tá, eu tô ouvindo um bichão, hein Se ele vier pra cá eu tô ferrado Tá Vou tentar vir pra cá E testar um glitch aqui Pra ver se dá certo Pra pegar cada moeda Tem um lugar específico Mas Eu acabei descobrindo um glitch Que eu vi em speedruns Que tem como Você usar a mesma moeda diversas vezes No momento que você Vem aqui Eu tô cegado Ai, tá vindo aqui Ah, que maravilha, né Nossa Tá aqui Tá, vou tentar passar direto Aqui Vou tentar usar o glitch que o cara fez O cara ali Jogou a moeda na máquina E ao mesmo tempo Dropou Não sei como é que funciona Mas vou tentar aqui É, não deu certo Então vou ter que pegar Alguma outra moeda lá Nossa Não sei se o bicho vazou Tá, ele saiu Ok Correu isso com o grande Mas Tamo safe É, vou ter que ser obrigado Lá em cima Vou ter que ser obrigado Lá em cima Pra pegar outra moeda Ah, tá vindo aqui Ah, que maravilha Nossa Exatamente Ai Meu Deus do céu Olha Tá fazendo uma coisa Bem riscada aqui agora Vim pra cá Ok Consegui Mas eu precisava Ficar lá em cima Pra pegar O outro item lá Mas enfim Já temos mais dois Papéis aqui Já totaliza cinco Bora já jogar Dropar Lá na Aqui perto Pra já ter mais espaço No inventário E também Pra memorizar Onde é que fica Coisa aqui Beleza Vamos deixar Vamos dropar um em cima Do outro Porque senão Vai que buga Vamos lá Agora eu tenho Nenhum item O que significa Eu vou ter que ir lá em cima Pra pegar a outra moeda Não sei como é o glitch Funciona, mano É, se não der certo o glitch Eu vou ter que É, eu vou ter que ser Obrigada A fazer o negócio Certo que vai demorar 500 mil anos Né, que é um processo Digamos assim Chato Ó Tá, ó Aqui o bicho Foi pra lá É, de qualquer forma Eu vou ter que vir aqui Pra pegar uma outra moeda Pra gastar Nossa O problema é isso, né Eu vou ficar perseguindo aqui Ó, vamos lá Vou ver se dá certo aqui Vou tentar passar Nossa, ok Fechando a máscara Ele apareceu Mas sem problema Agora é hora de correr Ah, fala sério Que o bichão tá Nossa, ok Deu o lé Deu o lé Ok Ok Ó, vamos pegar aqui A outra moeda Ah, mano Só precaução Eu vou pegar essa O regador E já Pega água Que a gente vai Que é importante Zair e caso Pra pegar a terceira moeda Mais uma moeda, né No caso Você vai gastar no mínimo 100 3 moedas Dessa daqui A gente tem que usar no mínimo 3 vezes a máquina lá Mano, só precaução Hoje eu vou ficar com esse item Na mão, né Vamos lá Vamos tentar voltar Pra lá E agora Eu vou tentar pegar O talismã É, de qualquer forma Eu vou ter que ir no terceiro andar Na real Ai, caramba Tá O bichão tá aqui Eu vou tentar dar a volta Quanto menos dano Eu vou tomar Melhor Ah, mas ele vai tá aqui Tá ok Só tá o portal aqui Espera com o teleporte Na hora Beleza Vamos pra vent agora Beleza Ok, ok, ok Vamos lá Agora Se eu não me engano É pra cá, né Que é o terceiro andar Beleza A gente vem aqui pro terceiro andar A gente vai ter que pedir De qualquer forma, né Por duas razões Nossa Falta o bicho daqui, né Ah Falta o bicho daqui Ah Uai Que bosta, hein Mano Tem que ser obrigado A voltar, né Porque eu não posso tomar dano Quanto menos dano tomar Melhor vai ser Espero que o bicho venha Vá pra Vá pra frente ali Pra aquele lado Ok, ok Beleza A função principal Aqui nesse jogo É não morrer, mano Beleza Vamos pra cá Agora que a gente vai fazer o seguinte Vamos tentar Usar a moeda Tentar fazer o clitizão Pra ver se dá certo E pegar o talismã Pra liberar a porta Ó Que fica aqui na livraria Espera que não tem ninguém Ah, que legal, né Ai, fica aonde? Nossa Meu Deus, o bicho tá aqui, mano Não sei Tá, ok Acho que eu consegui despistar ele Em teoria Tá Tá em uma das gavetas aqui Eu não sei se tá nessa Vamos abaixar, né Vai aqui Eu sei que tá em uma das gavetas Que tem o talismã Ai, caramba Olha o bichão ali Ah, legal Spawnou aranha aqui Ó, acho que tá nessa Tá nessa gaveta E aí bem, a gente viu Brasil 2, 3, 4 Vindo a live, mano Ah, não sei se ele tá aqui O bicho Buscando o FNAF Não sei porquê Mas enfim, né Aqui Achei o talismã Beleza É, porém que esse barulho De FNAF É complicado, né Continuar Vamos lá Um dos itens mais importantes Aqui temos Que é o talismã Vamos tentar sair daqui Com cuidado Ou se não Vamos correr mesmo Ok, ok Vou já aproveitar E já vir pra cá Pra ver se consegue fazer o glitch Ah, não sei se É, aqui Eu tenho que jogar E ao mesmo tempo Dropar É, olha lá Oh, bosta Tá, não deu Não deu fazer o glitch Mano Nossa O bichão tá ali Foi bem escondido Aqui, mano Mas ok O que a gente precisa Pegar aqui é o leite E o pão Pra a gente dar pra Ah Ah, é legal Spawnou duas aranhas Exatamente Ai, caramba Viu Acho que é referência De FNAF É, muita pura coincidência É, mano Ok, ok, ok Ai Nossa, o bicho tá ali Nossa, vou ter que me afastar aqui, mano Caraca, é incrível Como o bicho Ele não sai da cola, mano Ele é muito chato Ok, ok, ok Vamos tentar avançar Olha que coisa Temente aqui do lado, mano Ok, beleza Beleza Eu vou tentar aproveitar E já Ir pro outro andar, né Acho que pra pegar Ah, vou fazer o negócio Das plantas primeiro Que eu acho que é mais Mais complicado, né Então Eu já consegui outra moeda Tá de sacanagem, né Bicho Pelo amor de Deus Viu É, colocou a aranha aqui Sei lá Vamos ver aqui Ah, é, né Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou deixar o Vou dar o leite aqui Pra Pra pessoa Beleza Fala sério Que o bicho Tá aqui, mano Não, vou ficar aqui Na escada mesmo Ok, já demos O leite aqui Mas que bicho Fica toda hora Tá gritando É, esse acamanto Aí, né, mano Complicado Ó, vamos lá Vamos ver aqui É que vai ser O projeto de pegar O pack de semente O pacote de semente A gente tem que plantar Lá na livraria Pra gente conseguir Uma outra moeda Beleza Pegamos o pack de semente Vamos lá Vamos lá Ainda bem que eu já Por precaução Já usei a Já peguei aqui O regador Com água, né Vamos lá Agora vamos tentar Plantar ali já Na livraria Pra gente conseguir Outra moeda A gente vai dar Um baita avanço Será que ninguém Seja aqui dentro Ah, tem portal ali Espero que Ok, o portal saiu Menos mal Vamos plantar aqui A semente Meu Deus O bichão apareceu Na hora Tá, vou já dropar Esse regador Que não vai receber mais E a gente vai conseguir Mais uma moeda Ai, me deu só O bichão ali Cara, se o bichão Aparecer aqui Eu vou pegar Assim, moeda E vazar, mano Vai vazar direto Que é importante Nossa, tá supervisionando Aqui, olha Que legal, né Vou tentar pegar Aqui já Ok, peguei Assim, moedas Beleza Vamos lá Vamos lá Cara, eu não sei Como é que faz Esse glitch Mano Pô Se eu soubesse Como faz Esse glitch Aí Das moedas Ai, caramba Meu Deus Ele não para de vir Vaza logo Ok, vamos lá Estamos dando um baita avanço Aqui Vamos tentar vazar Aqui com cuidado Ah Corri mesmo, ok O que importa é que eu estou vivo Ok, estou Não estou em perigo Na vida Então acho que estou tranquilo Se bem que eu poderia Na verdade Usar a moeda Vacilei agora Tá, mas enfim Vamos pôr o talismã Lá na área Não sei se é aqui Ai, meu Deus Ah, caramba Tenho que ser Obrigado a voltar Ah, não sei nem se é aqui Ah, não É aqui mesmo Espero que ele não Vê aqui Se ele vier aqui Beleza, ok Passou Vem pra cá Será que você está fazendo Salve comemoração De 6k de inscritos É, mais ou menos Mas é pra comemorar Vamos lá A gente vai usar o talismã Na porta Pra gente liberar a porta E já colocar os papéis Que restam Vamos lá Espero que o bicho Não esteja aqui Vocês vão usar o talismã Beleza Vamos o mais rápido possível Colocar aqui Os papéis Deixa eu só pegar os 3 aqui Ah, caramba Tá bom Tá, agora acho que eu vou lá em cima mesmo Acho que eu não vou arriscar não É, mas qual que é que eu vou ter que ir lá em cima Porque lá tem um bandejo Que eu posso usar pra me curar, né Então Putz, mas acho que eu vou ter que pegar Outra moeda Porque eu vou ter que jogar uma moeda Lá na fonte, na real Ixi, vou ter que ser obrigado A pegar mais uma moeda Tá, né Não é pra cá, não É pra... Pra cá Exatamente Acabei de entrar e tô com medo Olha, o nome é suspeito, né E aí, raio É... Underline Charito Vindo a live, mano É, nem falar o nome completo Complicado, né Tá, ok O bichão tá Agora vai ser a complicação, né Ah, enquanto ele vai vazando aí Eu já vou Indo no banheiro rapidão Vou ter esse bicho vaza Vou ter esse bicho vaza Caraca, não vazou esse bicho ainda Aí eu tive que vazar, né Nossa, vou ter que ir lá Pra pegar a band-aid Tá, ok Ok, ok Eu vou ter que ir mesmo Não tem outra escolha Ok Vamos ficar aqui Mais ou menos escondido O bicho saiu Pronto Caramba Não tô sossegado Um minuto aqui Tá, vou tentar fazer o glitch aqui agora, hein É, não dá certo, não Caramba Como que faz, mano É, tem que apertar na mesma hora, mano Acho que qualquer forma eu tenho que gastar essa moeda É lá, não deu Mas ok Consegui mais um item Consegui o pão, né Já vai ser útil também Ok Tô curado Beleza Olha Mas a droga desse bicho é Vamos lá Acho que uma outra moeda É justamente naquela sala Que eu usei o talismã, mano Se eu não me engano Acho que naquela sala Tem mais uma moeda E a gente consegue usar na Pra conseguir achar o outro O outro papel E assim finalizar Então estamos bem perto de finalizar até Vai, tá Aqui o bicho Ah, tá a máscara É, eu vou ter que sair do mesmo jeito Agora eu vou tentar dar a volta E dar o pão pra Pra pessoa lá Pra gente liberar Pra liberar a porta lá pra mim Beleza Vamos lá Demos as comidas aqui Agora A gente libera essa porta aqui E aqui A gente vai conseguir O outro Meu Deus Colocou nem até aqui Como? A gente consegue outro papel Temos aqui mais três papéis Que totaliza Se eu não me engano Seis, né E só vai faltar mais um Que tá justamente na Um lugar bem específico Agora pra onde que eu vou exatamente É na real Lá embaixo, né Agora não Não preciso mais Ir pra esses outros andares, né Ai, caramba Tem portal ali Nossa Colocou aqui, mano Se tá dar a volta aqui na aranha Pronto Mais fácil Aqui a gente já libera Outra passagem aqui Nossa Tomara que não seja aqui o bichão Beleza Deixa eu abrir essa porta aqui Vamos lá Vamos com cuidado Cara, se o bichão estiver aqui É sacanagem Por forma que eu esteja aqui Ok, ok, ok Fazer uma oferta Ok Vamos aproveitar e ficar Aqui dentro, mano Eu acho que era aqui Que tem uma outra moeda Se eu não me engano Não sei se é pra Aqui Acho que era aqui, mano Aqui Vamos pegar Oh, meu Deus do céu O que que dá pra pegar a moeda Aê, obrigado Tá bom, tá bom O que importa é que eu peguei a moeda Isso, ok Temos mais 100 moedas Vamos lá Agora eu vou dar uma minha explicação aqui Pra pegar A quarta moeda Que é a última Basicamente Aqui na frente Tem uma poça E se a gente jogar 100 moedas Nessa poça A gente consegue Acessar o outro papel Que é o último que resta E aí pra isso Eu tenho que Mudar ali O switch Das alavancas E aí com isso Esse ventilador Para E a gente consegue Acessar lá E jogar 100 moedas Pegar o papel E finalizar, mano A gente consegue A Katani matar A Akamanto Vou dar uma esperada Um pouco, né Pra ver se ela se afasta De qualquer forma Eu vou ter Vou ter que Ficar aqui, mano Meu Deus Mas esse bicho É muito chato Olha que ela Parece que ela rodeia Por 30 35 anos Aqui Ó, vou Abrir a porta E ver se tá Tá tudo certo Só que eu poderia Ter feito isso Bem antes, né Ok, vou abrir aqui Beleza Vamos por os outros Papéis aqui Vamos lá Só falta Mais um papel, mano Vamos ir com cuidado Aqui Beleza Ok, ok Vamos lá Agora eu não sei Qual Meu Deus Caraca, ela passou aqui Tá, ok Então aqui Estamos seguros Agora eu não sei se é esse Switch Ou se é o Esse aqui E desativamente lá Eu acho que era esse aqui, mano Eu espero que seja esse Agora eu vou Aguardar um pouco Porque, né Tá, gelabazar É, eu vou correr Que nem doido, né Na real Ó, vou abrir só Nossa, ainda bem Que eu não abri, né Ela deu uma passada Aqui, vocês viram, né Pra ela ficar vermelha Assim, gente É sinal Que ela está perto Ó, acho que está limpo Eu espero Vou dar uma briga na porta Meu Deus Ela passou ali Ainda bem Que ela não me viu Ok, vamos ir pra cá O mais rápido possível Vamos lá Us, não era esse Caraca Não era essa Essa vent Era 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 o primeiro lá Ah, vou ir lá Dane-se Não veio lá Não Ainda bem que eu vi Mano, acho que eu vou correndo pra lá Não quero ficar esperando, não Olha, o problema é que eu estou com mais paz Ah, sem a gente esperar, não Mano, não quero nem saber Eu vou Vou ruxar isso aqui Caramba Caramba, bicho Ó, vou abrir a porta Boa aí, dane-se Tô nem aí Tô nem aí Fui, fui Ok, ok Eita, já corre pra Já correi pra lá Pronto, pronto Valeu, falou pra você Vamos usar as 100 moedas aqui na poça Aqui, joguei a moeda Aqui, conseguimos o último papel Agora é só voltar lá Fazer a última oferta E com isso a gente vai conseguir a katana Aí é só dar uma katana azada nela e já era Acabou Vamos lá, vamos vacilar agora, mano Ah, tá aqui, olha Vou aguardar um pouco, né Caraca, mas é, é Eu nunca vi um bicho tão chato quanto ela, mano Em todos os jogos exterior que eu joguei Acho que esse Acho que ela é a mais chata, mano Olha, você não tem um minuto de sossego pra andar no corredor Impressionante Ó, vou dar uma abrida na porta, hein Ah, dane-se Dane-se Deixa essa porta aqui Ok Fiz todas as ofertas Aqui a gente consegue a katana Aqui Agora é só Agora ela pode vir que eu tenho Só dá Só dá um ataque nela e já era, mano Cadê você? Cadê o bichão? Pode vir Pode vir, mano Ó, tem um portal aqui Já vou até ficar aqui, ó Atrás do portal, né Quando eu até portar aqui Pode vir, pode vir Matei GG Matem ela Acabou Aí, vai-se embora Já morreu É isso, mano É isso, mano Pô, esse de concreto final The deed was done Acho que o serviço foi feito, né Talvez assim Pra alguma coisa de gênero É isso, mano Zeramos a kamanto Pô, ainda bem que eu fiz de primeira, né, mano Tem uma parte ali que eu quase morri Porque eu fiquei meio a ficar Porque eu acabei do banheiro, né Naquela parte ali Nossa, quase que eu morri Ainda bem que a kamanto não Não tava na Não tava acampando no lugar Que eu ia pegar a cura Porque se ela tivesse Acho que se ela me desse mais um tapa Eu morria É, mas de qualquer forma Eu tive que correr iscos, né Porque De qualquer forma Eu tinha que me curar ali Mas é isso, mano Zeramos a kamanto Pô, jogo assim Brabo demais Trouxe sensação de terror Ah, é O som O som que a kamanto faz É altíssimo, né Dá um medão, assim Tá falando um pouco mais de história aí Mas não tô interessado na história não Não importa o que eu zerei Verdade é essa Mas é isso, mano Achei brabíssimo Esse akamanto aqui Às vezes que eu ia jogar aí Recomendo demais Ótimo jogo GG IE0M3G4NFK Bem-vindo à live É isso, mano É isso Acho que agora eu vou finalizar a introdução aqui Exatamente Passou agora Tempo 45 minutos e 11 Final Akamanto Killed Cara, que eu demorei quase o mesmo tempo que o outro final Final que eu fiz ontem foi quase igual o tempo que eu demorei, mano Demorei 45 minutos e 55 Esse aqui foi 45 minutos e 11 É Tá vendo?